é isso ai meus amigos, estou aqui com essa fera brava, grande vendedor aqui da motocentro de São Sebastião e Patos cadê o apito? ele vai estar lá no canal, o apito está guardado o apito está guardado, está esperando a hora mas caça muito, o cara me disse que você atira igual nada, está parado está parado, está parado, não é uma fera pode botar no campo de uma garrafa que 200 metros para ele é fichinha e o apito? vai lá para ver ele lá, vai lá no canal Class Moto você vai ver ele hoje ainda, estou aqui na loja dele são Patos motocentro é Class Moto, siga lá no canal compartilha olha lá, grande André, chegando o cabo do apito ai André André chegando agora vai viajar eita André André e o cabo do apito ai, caça muito, será? o cabo do apito André está ali, se preparando para dar uma viajada olha lá isso André é uma fera onde é? onde é o? André, hoje é onde? o André, hoje é aonde? caiu na carreira, foi? e André, aonde hoje, motofesta? com raio com raio com raio novo André está saindo agora, está se preparando ai é isso ai valeu cabo do apito valeu mano do apito vamos fechar aqui valeu beleza atomos fechó emotion e amor tenho